Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a glória de Deus. Gente, acredito que eu ia dormir. Já arrumei aqui a cama, tudo mudei, todas as coisas aqui, né? Assim, os lençol, tudo. Já tava com o dedão e tava passando esmalte, ó. Troquei o esmalte do pé e só passei base na mão. O que acontece, gente, o Chicão entrou aqui no meu quarto, ele tá com essa mania, depois que trocou a ração, de ele entrar no meu quarto, tá debaixo da minha cama e fazer nhaca. Tive que puxar a cama, puxar tudo, ir passar pano, joguei desinfetante, isso, aquilo, outro, joguei bom ar. Agora amenizou o cheiro. Mas até quase agora, antes de eu ter tomado banho, tudo. Gente, fez um mormaço hoje, um certo tempo do dia e caiu um toró, tá um frio e tá garuando. Por isso que eu tô com essa blusa, porque olha aqui, ó, tô com blusa regata. E aí eu comecei a mexer na cozinha. Então, pessoal, aí eu comecei a mexer nos restos que eu comecei a limpar aqui a cozinha. Só limpei, no caso, esses aqui e esse, né? Aí comecei a tentar organizar aqui o restante, mas eu vou parar porque eu vou dormir. Como a gente tá fazendo efeito, gente. Então eu preciso dormir que faz dias que eu não durmo direito. Tô dormindo três, quatro horas só por noite. Toda vez eu acordo cinco, seis da manhã. Se eu durmo um pouco mais cedo, se eu durmo uma da manhã, eu acordo quatro, cinco da manhã. Se eu durmo umas três, quatro, cinco da manhã, eu vou acordar sete horas e não consigo mais dormir. Depois mais tarde eu fico só na lenta. Não saque pra vocês. Eu tô revirando aqui tudinho, porque eu sumi aquela minha colher de silicone vermelha. E eu não consigo achar. Já revirei tudo. E olha que eu já lavei. Essa parte aqui do fogão e do filtro, né? Que eu vou ter que arrumar também. E não achei ela, gente. Ó, isso já faz um tempinho, tá? Isso eu vim quase agora aqui enxaguar um copo, meu copo de café que fica lá no quarto, pra... com o café. Aí eu usei aquele desinfetante que tem um outro que eu comprei também. É, o dia que eu recebi o auxílio, eu comprei outro igualzinho a esse. Aí eu fui lá, eu joguei mais. O fogão tá assim, mas ele dessa vez não molhou, ó. Mas eu vou passar um paninho nele assim mesmo. Puxei ele, caiu uma colher lá atrás. Isso daqui, eu vou tirar amanhã só. Tirar tudo isso daqui pra trocar esse pano. Né? É, tá muito... Olha aí. E aí eu vou... Vamos ver se eu troco esse também, porque... Aqui eu não ligo o nome de trocar essa parte aqui. Porque a parte mais suja é essa. Por causa dessa máquina aqui que solta gordura, né? Só que a gente também quase nem tá usando ela. Aqui tá organizado, tá do mesmo jeito, bem dizer. Já andaram mexendo no outro lado ali. E bagunçada. Aí eu olhei e falei, nossa, não acredito. Aqui, ó. Olha, já andaram mexendo. Aí eu coloquei só essa já, que é a minha. E a marteira é igualzinha a essa, que tá ali dentro do armário. Ali ainda. Só ela tá ali, não tem mais tapar nenhuma. Tá todas as tapar aqui agora. Aí tá o escorredor, que eu guardei tudo o restante. O prato que eu jantei tá ali. É... Uma garrafa de café. Esse aqui é o do pé lá de tomatinho do Matheus. E eu preciso limpar esse fogão de novo. Gente, eu tô limpando todo dia, todo dia. Tá essa nojeira. Eles não sabem pegar as coisas certas. Sabe? Levar o prato até a panela pra isso, não. Quando eles pegam daqui pra pôr aqui, eles vêm virar aqui, que nem a panela de arroz, que eles põem coisa... Derrubam todo o arroz aqui em cima. Aí esse saco ali que acabou de ração, já tem o outro lá fechado. Na verdade, já deu. Eu tô colocando lixo ali dentro. Tô arrancando os lixos da casa e colocando ali. O tapete, ó. Já viraram ao contrário, mas não dá nada. Que aí eu vou ver se eu limpo amanhã. Com calma. Não vai ser com pressa, não. Aqui tá do mesmo jeito. Hoje eu até vi minha sobrinha, mas nem lembrei. Apesar que eu nem imaginei que eu iria trompar com ela. Pra dar essa sandália. Aqui tá assim, ó. Eu tava procurando uma sacola. Outras sacolas aqui são as menores. É as menores que eu uso pro lixinho dali. Que é tão difícil de procurar essa sacola pra aquele lixo ali. Então eu já deixo separado. Mas ela é uma blusa do Matheus. Gente, olha aqui. Não cabe mais roupa nesse cesto. E a Maitê colocou roupa no pará. Eu lavei todo o descobertor. Ó. Que tava aqui. Ó. Ó o outro ali, ó. Gente, toda vez é assim. Liga a TV pra assistir e dorme. É o chicão, né? Aqui não. Esse aqui não foi tirado. Mas desse e desse e foi. Já lavei, já. Já secou. Tá aqui. Ó. Esse aqui é que ele tava dormindo. Que ele deita ali nesse dia. Nesse dia de frio aqui ele deita com esse cobertor ali. Ó. Secou. Esse secou. Esse secou a outra. Que eu não tô vendo. Aqui. Que tava nesse sofá aqui. Ó. E ele que são alto ainda. Ó a blusa do seu maior de frio que eu pedi pra ele guardar. Ele não guardou. Ó. Olha isso. Por causa da chuva, do frio e tudo. O que que eu tô fazendo, gente? A gente tá metendo pau. Esse vestido que eu tava aqui no... Porque hoje é... Já vai dar terça-feira, né? Eu coloquei no sábado pra domingo isso aí. Só como eu falei tanto ele de... Limpar as coisas, né? Fazer faxina e essas coisas. Eu fico secando a mão nele. Na roupa, assim, sabe? Tem uma maneira de secar a mão na roupa. Se eu não achar um guardanapo, a primeira coisa que vai é a roupa que eu tô vestindo. E ele tá molhado ainda. Vocês acreditam que faz dois dias que ele tá de pendurado aqui. Desde domingo. Domingo de segunda. Foi domingo de manhã. Que eu arranquei e coloquei aqui. Depois de ter feito algumas coisas. Eu vi que tava muito molhado. Falei, vou tirar. Ah, tá. Eu lavei as cobertas. Aí eu enxerguei ele também. Por causa disso. Catando as cobertas. Batendo no maciante. Batendo no... Primeiro batido com sabão, depois com o maciante. Aí eu joguei o pé no varal. Secou, como eu falei. Olha só. Ele já tava pronto pra dormir. Eu já tinha abrido o dedão. Mas aí eu inventei de passar esmalte. Tirar, né? O esmalte que tava. E passar esmalte. Aquele ali, gente. Ah, não tem condição. Eu dobro. O chicó vem aqui. E dei de cima. Eu tô dormindo agora com esse daqui. O azulzinho eu coloquei ali. Porque tá muito frio. É... Gente, eu tô sentindo cheiro ainda aqui. A minha mãe veio aqui. Ela trouxe sandalinhas aqui, ó. Gente, depois que eu passei esse esmalte. Eu vi que combinou com chinelo. Ela trouxe uma bota. Comi pra mim. E esse chinelinho que eu já tava até usando. Depende. O sapato tem que ser 33 e 34. Que nem são esses aqui. 33 e 34. Aquele outro que eu tava usando esses dias. É 35 e 36. Tava muito grande no meu pé. É... Não vou deixar o chicó dormir aqui. Pra ele não entrar embaixo da minha cama de novo. Mas... É isso aí, pessoal. Amanhã... Eu também não troquei esse pano aqui. Eu arrumei aqui tudo. Não... Tirei as fronhas também. Gente, não tem como tá tirando as coisas. Até porque elas não estão sujas nem fedendo. Não tem como ficar tirando. Pra pôr, pra lavar. Sendo que o tempo tá desse jeito. Uma hora tá estável. Outra hora não. Só que amanhã... Espero com Deus... Sim, né, gente? Amanhã eu espero com Deus que a roupa da Maites seque. Que dê um solzinho pra secar. Pra eu poder lavar aquelas roupas ali deles. E depois a minha coisa nem tem, gente. Hum... Ah, não dá nem pra ver. Pra vocês terem uma ideia. Ó. Ó. Esse aqui é um paninho que tava ali em cima. Que eu colocava a garrafinha aqui, ó. Porque a caixinha ali é de alumínio. Tá de ferro, né? Tá enferrujando todo isso pra mim que eu ponho lá. Então, o minho mesmo assim não tem muita. Tem a toalha. Tem esse vestido. Tem essa blusa aqui que eu vi que ela... Eu manchei com alguma coisa, ó. Eu acho que a caixinha tá do meu cabelo. Mas se lavou, tá nova. Já era. Tá desse jeito, gente. É que eu não quero me mexer ali. Tá tudo entulhado. O cesto ali, tudo, não quer nem passagem. Mas tá bom. Dá sim. É... Agora eu vou focar. Eu vou colocar o celular de novo pra carregar. Enquanto eu durmo. E vou desligar a TV da sala. Ele também me deixa afrando lá mesmo. Ele vai acordar de madrugada com frio. É... Gente, eu tô tão... A gente ainda faz um tempo. É... Eu tô rotando. Porque isso aí... Fala de educação, na verdade, né? Eu tenho que rezar pra secar. Graças a Deus, o solzinho que deu também. Eu enchi todinho esse varal aqui. Com a cobertinha da maite. Duas da maite. E os do sofá. E aquela... Coxa que tava aqui. É... Marronzinha, cinza. Essa daqui, ó. Lavei e secou. Graças a Deus. Então... Não é mais... Ela disse que tem dois cobertores dela pra lavar. Que deve ser assim, ó. Sabe? Igual essa minha... Porque eu lembro de ter dado uma rosa pra ela acontecer aqui. Que eu não tô vendo. E minha mãe deu uma alaranjada há muitos anos atrás. Que é bem grandona. Eu acho que essas duas aí que ela tá falando de lavar. Mas por que, gente? O gato tá meijando em tudo lá no quarto dela. Tudo. E não é só no quarto, não. Os panos da sala também eu tirei. Exatamente por causa disso. Aí eu coloco... É... No borrifador... Água com amaciante e álcool. Jogo em tudo. Tudo, tudo, tudo. No sofá. Em tudo. Em almofada. Pra tirar... Não tem como lavar também nesse frio. As coisas não secam. As outras almofadas que eu acabei lavando. Mas eu tiro as espumas pra secar. Acabou que foi no saco de lixo. E tudo pra fora. Bom, pessoal. Então, amanhã eu volto pra... Limpar aquela parte ali. Eu vou só limpar mesmo ali. Onde tá o fogão. Poupando um outro polo ali. E do filtro. E eu não sei mais o que eu vou fazer. Vou ver. Na hora eu resolvo. Porque amanhã também eu tenho que sair. Eu tenho que renovar a matrícula do somal aqui no Centrinho. Que eu ainda não fui. E... Precisa pegar na escola a declaração. Que ele vai estudar. E a tarde. Quinto ano só tem a tarde. Então, o matrícula parece que amanhã ele vai lá pegar pra mim. Ela tem data medida. E depois eu acho que dá uma em diante. Eu não lembro. Mas mesmo que eu não for amanhã, eu vou depender amanhã. Porque amanhã eu tenho que ir ali na reunião do Centrinho. Não pode mais faltar, gente. Agora. Não pode ter mais nenhuma falta. Pra ganhar a cesta, né? Mas é aí, então, pessoal. Então, até amanhã. Pessoal, eu comecei a limpar aqui. E parei. Ó, ó. Que 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 tá comendo? Olha, não. Preciso passar pano agora. Coloquei aqui pra eu limpar aqui. Já coloquei o pano aqui. Outro aqui. E daqui eu só arrumei. E aqui eu já vou... Eu já limpei o fogão. Limpei o fogão. Vou... Eu esperei secar agora. Já secou. E eu vou pôr o pano aqui. Ó, ainda tá aqui. Esse pano aqui que eu vou pôr. Tá bem velhinho? Então, eu vou usar ele aqui. Aqui tá... Eu enchi o balde. Pra eu passar o pano, mas... Agora não vai dar. E isso daqui eu vou lavar depois também. Aqui eu vou... Já desci lá no Centrinho. Aí aqui eu termino depois. Tô lavando a roupa também, ó. O tempo tá mudando pra chuva. Tudo na correria aqui. Aí. Ainda tem umas roupas da Maite. Ó, tudo pra estender ali. Olha a cor dessa água. Tem bermuda do Fernando de... Aquele carpio. Ó, roupa da Maite lá. Roupa do Fernando também. Aquele carpio, vai pescar. E da Maite. Aí ele lá é do Matheus. As blusas. O cobertor, a toalha é minha. Branca ali. E não cabe mais nada. Não tem como estender aqui. Aqui eu coloquei só essa... Toalha de mesa. Mais nada. Vou esperar. Vamos ver. O que que eu vou fazer. Mas, vou esperar dar horário aqui. Já são... 2h25. Aí, ó. Isso aqui eu vou jogar no chão. Eu coloquei um pouco de água aqui. E junto com... Essa clora aqui. Que é ela que tá limpando bem o banheiro, ó. Tá clareando bem. Ó, aqui era tudo preto. Tô conseguindo limpar devagar. Mas, tô. Eu tenho que jogar na parede. Pra ver se clareia mais. Ah, não tá bom. Pior que tal, acho que... Era antes. Agora ainda tá melhor. E as roupas vão ficar aqui. Porque o tanquinho tá cheio de roupa. Olha, a bermuda tá fazendo trabalhar. E o pessoal colocou roupa molhada aqui. Meu quarto é só passar pano também. Ó, o cesto tá ali. É pouca roupa. Que tem... Minha, né? Pra lavar. Tá ali o... O chinelinho, arrastinho que minha mãe deu. É assim, tá aqui. Aqui, esse daqui é pra lavar também. Só que eu acabei esquecendo o pão ali no cesto. Mas, depois eu mostro a vocês. A hora que ficar pronto, eu não vou filmar não, tá? Porque senão fica aquele vídeo enorme. E... Ó, os pássaros não param. O tempo tá mudando, olha. Tá feio pra chuva. E eu tô com vontade de deitar. Gente, dormindo. Não tô dormindo direito ultimamente. Ó, esse pó de água do Chico tá vazio. Ele tava passando mal. Hoje de manhã. Ai. Mas, depois eu volto, pessoal. Pessoal, terminei. Graças a Deus, já passei tudo pão aqui. Na casa. E já que é de chicota. Pera aí. Tá limpo. Só tá essa tava ali ainda. Eu não tirei... A gente tem que tirar essa cortina. Ela está tirando urina de gato. Tá horrível. Mas eu não tirei ela. Esqueci. Mas tem roupa ainda pra lavar. Mas ali é da porta que eu coloco ali. Porque ali quebrou, ó. Trouxe a toalha do Fernando. Banheira Marte. Lavou o cabelo agora? Não tem que chegar seco. Ó, sozinha agora, gente. Tá ardendo ali. Espero que seque. Tem um monte de roupa no varal. A cama tá assim. Eu coloquei esse tapete aqui. Na sala corpio vermelhinho. Coloquei esse aqui pra cá. Ai. Tá tirado aqui. Tá muito culhado ali. Então eu tirei. Esse aqui é do Fernando. Vou levar ele pra lá. Depois pra lá nas roupas dele. E a minha roupa eu ainda não lavei. Vou lavar só amanhã. Porque o varal não tem varal. Aqui também eu não arrajei o lugar pro poela. E os mosquitinhos adoram o lugar assim, escondidinho. Aqui ficou desse jeito, gente. Ali é dois abacates. Não sei quem trouxe. Foi o Fernando. Porque ele trouxe um monte de abacate. É. Terminei aqui. Já faz um tempinho de lavar a louça. Mas tava assim no jornal. É. Tá limpo aqui assim. Ó. Troquei. Troquei também não faz muito tempo. Tô até cansada. Porque eu troquei aqui. Arrumei tudo ali. Já tá. Na verdade ali eu já arrumei. Já tinha arrumado, né? Aqui. E aqui ó. Tá o pano pra eu lavar. Aqui tá soltando a água. Que tá com o cobertor da maite. Que ainda tem. Vai ter que enxaguar tudo no maciante daqui. Já enxaguei na água. Esse daqui. E falta depois de enxaguar no maciante. Aí eu vou colocar aqui. No tanquinho pra bater com o maciante. Mas o guardanapo eu coloquei. Eu só tinha esse. Até que enfim. Pela primeira vez tem pro guardanapo. Aqui eu coloquei umas outras peças de roupa. Porque secou da maite. As roupas da maite eu coloquei. Aí eu coloquei quase agora. Essa blusa aí que tá pingando. Ela não limpou. Não sei o que a maite fez. Que sujou tanto. Tem essas daqui. Essas daqui é da maite. Tem essa daqui. Aí aqui é tudo do Matheus. Ó. Tem um espacinho ali que eu vou colocar. Mas eu preciso tirar aquelas cobertas do tanquinho primeiro. Pra enxaguar todas essas roupas. É que essas blusas aqui. Tava lá. Como eu tirei as da maite daqui. Eu peguei de lá e trouxe pra cá. Pra secar mais rápido. Porque ó. Só tá. Na verdade só já nem tá batendo aqui nelas. Ele tá se pondo ali. Mas tá desse jeito. A área não vem se esse galo tá soltando o pênum. Não vem se eu tô lavando. Puxando a água. Mas aí. Essa luna aqui ela é boa e não é. Só por causa da chuva. Porque ela tá sendo boa. Porque ela não deixa a água vir pra cá. Com aquela ventania. Com chuva e tudo mais. Vindo, né? Junto. Então não tá molhando aqui. A área não tá estragando nada, né? Que nem molhando as coisas. Se a gente deixar aqui roupa e tudo mais. Mas quando ela vem de lá pra cá. Acaba molhando ali. Essa mesa tá até caindo já. Tá todo mundo ó. E ali é um saco de lixo. Não sei quem que fez pra lá. Acho que foi um menino. Que eu maté sua mãe. Segura o copo. Eu derrubei. Mas tá. Estamos encaminhando. Falta terminar isso aqui. E eu esqueci de colocar os negócios dela. Tava com tanta pressa de lavar. Que eu esqueci de colocar o negócio aqui. Mas casa ok de novo. A pessoa aproveitei pra limpar, né? Mas não tá tão lindo esse nosso meu joelho da Estralã. Não limpou tanto assim, não. Mas limpou. Bom, eu não tirei esse negócio. E agora é manter, gente. Eu mantei um dia assim, um dia não. Uma limpar assim. Que eu tô passando pano na casa. Vai não passando pano. Não é todo dia mais, não. Graças a Deus. Me livrei desse mal. Não, por quê? O que você quer fazer? Uma coisa, uma copia. Finalização. Bom, pessoal. Nossa, aí. Tá um sol bem quente aqui. Tá clareando todinha eu. Me dá junto isso aqui. Bom, pessoal. Consegui. Graças a Deus. Já tá marcando aqui os minutos que eu tenho. Eu acabei de enviar um do aniversário do Matheus. Que eu gostei só em fevereiro. Aniversário dia 22 de janeiro. Saiu dia 3 de fevereiro. É. A casa tá ok. Vamos terminar a roupa. Porque disse que vai vir chuva de novo. É tempo estável, né? A gente tá na época de estabilidade. Deixa eu encostar aqui. Cada hora mais que tá com o celular ligado ali. A gente tá com esse tempo estável, né? Uma hora de sol. O sol tá bem aqui assim, ó. Por isso que o ventilador tá ligado. Porque ele esquentam muito isso daqui. Aí eu tô com minha cabeça todinha suada. Eu tenho que lavar ela. Porque eu passei o óleo de rígido. Eu tenho que lavar. E tô aqui, gente. Enrolando, né? Na verdade. Ontem eu passei o esmalte. Só passei a base aqui na mão. E no pé eu passei o esmalte. Na mão só ficou a base. Porque eu ia fazer tudo isso hoje. E ia tirar o esmalte. E ia se ter perdido. Então eu preferi a base só. Porque senão a unha ia quebrar também se ficasse sem, né? Então tem que ter pelo menos alguma coisa protegendo a unha. Porque já quebrou, na verdade. Essa daqui. Essa. Tá quebrando todas. Abre o dedinho também, ó. Agora que tá crescendo. Bom, pessoal. Espero que goste. É próprio ser cansativo, hein? Meu Deus do céu. Tô moída. É só pôr rabiola. Mas agora é só descansar, né? Tomar um banho e descansar. Aí amanhã começamos de novo. Ah, gente. Eu não limpei o fogão. É que porque isso... Como que eu falei? Limpa a casa todinha. Não limpa o fogão agora. Lembrei que eu limpei o vidro, mas não limpei em cima do fogão. Mas não dá nada. Ele não tá tão sujo assim que nem tava esses dias. Meu Deus do céu. Esse dia tá dando até... Não. Tava com café derramado. Tudo. Aí não consegui fazer o almoço sem limpar ele antes, não. Aí já se fizeram também, logo em seguida. Na hora que o almoço tava pronto. Bom, vou ficando por aqui, então. Beijo, beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo que eu vou, provavelmente, chegar com uma novidade. Eu acho que não. Ainda não. Vamos ver.